Noite linda, pra você que se acompanha a Notícia Pro Trabalho, eu tô aqui com a Ana Paula Pasfalino, aluna da empreendedora e especializada na jornada empreendedora e a gente vai fazer aí umas quatro semanas voltadas para a jornada empreendedora para vocês. Hoje a gente vai falar sobre recursos humanos versus gestão de pessoas, isso mesmo, recursos humanos versus gestão de pessoas. Vamos falar de pessoas e organizações, como você enfrenta os desafios na sua empresa, Ana? Olha, eu amo pessoas, né Regina? Eu gosto de estar sempre rodeada de pessoas, mas é um desafio bem grande mesmo, né? Tanto é que eu fui fazer uma MBA de gestão de pessoas e comportamento humano para poder entender um pouco mais, porque só o coach, que também já é muito bom, que eu também sou formada, não era suficiente, né? As ferramentas do coach são maravilhosas, mas entender cada perfil, como motivar isso, isso também é bem desafiador. Hoje a gente não é só recursos humanos, a gente entende recursos humanos, aquela parte das leis, aquela parte mais burocrática, né? E hoje você tem muito mais, ainda mais com toda essa liberdade que os jovens têm, né? Você querer motivar eles a ficar dentro de uma empresa, tem que ser uma empresa muito legal, muito inovadora. Então, hoje o que a gente vê é que é mais difícil, às vezes, você fazer uma gestão de pessoas do que você fazer a máquina funcionar. Então, é bem desafiador mesmo. E qual o comportamento é melhor para se trabalhar? Então, o perfil comportamental que a gente escolhe é aquele perfil das pessoas que se engajam, né? A gente tem aí, no coach, a gente fala de quatro perfis comportamentais, né? O lobo, que é aquele bem sistemático e tal. A águia, que você não consegue prender de jeito nenhum, mas você precisa dela, porque ela tem aquela visão inovadora. O gato, que é aquele que você agrada e você consegue levar, né? Então, você consegue maviabilizar mais fácil, né? E tem o tubarão, que é aquele em faca na caveira, né? Aquele que tem que ficar no comercial puxando todo mundo, né? Então, o perfil mais fácil, na verdade, não existe. O que existe é você saber como que você vai lidar com cada um deles e qual o local que você vai colocar eles para trabalhar, porque todos eles, nós temos todos esses perfis. Mas, mais avantajado, né? Você vai ver que cada pessoa tem uma vertente mais forte em um outro. Minha irmã, por exemplo, ela é totalmente águia. Você não marca horário com ela, não marca... é difícil, mas ela é um vulcão de criatividade, né? Então, o meu irmão, ele é um lobo, ele é o sistemático. Mas, ele fabrica as máquinas. Então, assim, é você saber lidar com o perfil e cada um tem o seu perfil. Então, fazer com que a equipe engrenhe é um pouco mais desafiador. Mas, não existe, assim, um perfil melhor, um perfil pior. É só você estar com o perfil certo e no local certo. E como faz para motivar e treinar a sua equipe? Olha, a gente, quando é um treinamento, assim, mais técnico, né? A gente usa o Senai, a gente tem um treinamento próprio. Então, quem trabalha com acrílico é um campo muito fechado. Então, a gente tem os nossos workshops que a gente dá o treinamento para esse nicho de mercado e a gente coloca já os nossos funcionários lá. Mas, quando você tem um treinamento um pouco mais de gestão, né? Eu pego cursos de liderança na própria associação que eu faço parte, que a BIMAC tem muitos cursos até de vendas de NR12. Então, vai levar a notícia para lá. Ah, vou levar. Se Deus quiser, vou levar, sim. A minha intenção é levar para a notícia para que possa engajar e beneficiar mais e mais pessoas, né? Então, isso é o que a gente espera. E além das dinâmicas de grupo. Porque o pessoal fala assim, ah, mas toda hora tem que fazer dinâmica de grupo, né? Toda hora tem que motivar. Eu falo, gente, você tem que tomar banho todo dia? Todo dia tem que tomar banho. Você vai ficar sem café da manhã um dia só porque você tomou café da manhã no outro. Então, tem que saber quando o clima está mais ou menos difícil, a gente entra com uma dinâmica. Ontem mesmo entrei com uma dinâmica de empatia e foi bem legal a repercussão. Então, tem que investir nas pessoas, né? Dá mais trabalho treinar a equipe ou vender pelo jeito? É, pelo jeito dá mais trabalho treinar a equipe. Vender, porque eu falo assim, a gente não é vendedor, né? A gente é consultor, né? Quando você resolve um problema, o produto se vende sozinho. E as pessoas não. A gente tem que estar sempre motivando, porque existe o CPF e o CNPJ, né? Então, assim, as pessoas vêm com aquela bagagem de casa. E, às vezes, em casa não está tão legal. Então, você saber lidar com aquele funcionário que chega chorando, com aquele funcionário que chega irritar, é muito difícil. Então, tem que ter mesmo alguém que ponha panos quentes, alguém com sensibilidade para trabalhar na gestão de pessoas, que não é fácil, não. E muitos empresários dizem que não vale a pena investir em funcionário, porque eles se formam e se vão embora. O que você acha? Falando a verdade mesmo, eu acho que é uma cabeça muito pequena da pessoa que pensa assim. Porque, às vezes, a pessoa não quer treinar com essa visão. Ah, eu vou deixar o meu funcionário pronto, ele vai embora e vai para outra pessoa, vai para outra empresa. Só se você não conseguir reter, né? Porque você treina um funcionário para que aquele funcionário, ele não seja mais um funcionário, ele seja um colaborador, um empreendedor na sua empresa. Então, as pessoas gostam quando você investe nelas. Então, você investir nelas, você mostrar que você está prestando atenção, que você está querendo engajar, que você paga uma parte da faculdade, né? Ou que você faça um contrato, olha, eu vou investir em você, esse curso demora quatro anos, mas você só pode sair daqui depois de dois anos. Ué, então, você estabelece acordos. Tudo que é, como é que é que tem um acordo assim, né? Tudo que é acordado não sai caro, um negócio assim, um ditado assim, né? Você conhece esse ditado? Então, se está combinado, não sai caro. Então, assim, você prepara aquela pessoa. Aquela pessoa fica forte o suficiente para empreender na tua empresa, comprar o seu sonho com você. A tendência é que você leve ela com você nesse crescimento, porque ela vai te ajudar a crescer. Mas muitos líderes, às vezes, têm medo da própria concorrência dentro da empresa. Ah, o funcionário vai ficar mais bonito do que eu, o funcionário vai ficar mais forte do que eu. Eu fiz o coaching com uma moça, ela tinha muitos recursos financeiros. E ela falava assim, eu pego o melhor funcionário, invisto e deixo ele trabalhando. Porque o meu negócio é abrir negócios, né? É abrir oportunidades. E dar oportunidade dos outros trabalhar e gerar emprego. Eu achei maravilhoso, porque é isso que a gente precisa. Pegar os melhores funcionários, investir e fazer com que eles abracem nosso sonho para crescer com a gente. Então, eu não confio nisso, não. Eu invisto mesmo neles. E eu tenho funcionários de 15 anos, de 20 anos. Tenho funcionários... Nossa empresa tem 30 anos. Você sabe, é uma empresa familiar, né? Mais da metade, assim, vai. Doze é família, o resto funcionários. A gente está com uma equipe de 32, 35 pessoas, varia nas feiras, né? Mas, assim, todos eles estão comigo já há um bastante tempo e vira tudo uma família só. Você acha que funcionários se desligam de uma empresa por quais motivos? Que, olha, sempre, todos os estudos que a gente faz, os funcionários se desligam da empresa por causa do dono, da gestão. Não é por causa de dinheiro. Porque quando você tem um clima gostoso na empresa, um segura a ponta dos outros, né? Hoje, principalmente hoje, que a gente está saindo um pouco dessa matriz, só dinheiro, 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 as pessoas tomam muito tempo da vida delas na empresa. São oito, dez horas, às vezes. Por exemplo, quem é o empreendedor? É o que abre a porta ou o que fecha a porta, né? Então, a gente fica de dez a doze horas lá. Os funcionários ficam oito mais horas do almoço. Então, olha, o tempo útil de vida deles fica lá na empresa. Então, eles acabam fazendo recriação, acabam fazendo churrasco no final de semana junto. Então, é mais difícil de você se desligar de uma empresa quando você enxerga aquela empresa como uma família. Só mesmo quando você tem algum problema muito forte com o gestor, é que a pessoa se desliga. Ou quando vai mudar, ou quando não está mais aquele desafio gostoso de você acordar e falar, nossa, eu vou aprender tal coisa, né? Quando fica muito monótono e muito desgastante o relacionamento, é quando o colaborador pede um acordo ou pede as contas. E antes de você dar uma dica para a gente sobre gestão de pessoas, fala para a gente como é que faz você saber outras informações. Bom, para vocês saberem mais coisas, eu vou dar um email corporativo, né? Porque eu não tenho outro também. Meus telefones também são os mesmos da minha mãe, da minha avó, eu mesmo tenho... É a mesma cara. O meu CNPJ e o meu CPF andam juntos, né? Então, é o vendas.vpmaquinas.com.br E o meu telefone é 11-985-55-0288 A dica de ouro que eu deixo para a gestão de pessoas é não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse a você, né? Eu acho que assim, o pró-trabalhador, você é muito cristã, você sempre está com essa vibe de luz, de fazer o bem. E a gente acaba se afinizando muito por causa disso, né, Ren? A gente espera que os nossos colaboradores realmente façam parte do nosso sonho. Então, você trabalhar com amor, você trabalhar com paixão, você trabalhar com uma energia positiva. Ah, Paula, mas não tem dia que você acorda de mau humor? Tem. Aí eu rezo. Antes de trabalhar, eu sempre rezo. Ah, eu não sou católica, não sou cristã, não sou... Não faz mal. Pede a energia positiva, porque o nome, às vezes, que a gente dá, separa um pouco as coisas. Mas no xamanismo, eu estudo o xamanismo também, a gente chama de grande pai, né, da grande energia. Então, pede para a grande energia te iluminar, te abençoar, abrir seus caminhos, porque todo dia é desafiador. Mas se você vai com uma energia pesada, achando que é um castigo, um trabalho, aí fica ruim. E quando você vai com uma energia positiva e olha no olho do seu colaborador e vê que ele também está lá para te apoiar. Não é só você que apoia, ele também te apoia. Então, eu acho que isso é muito rico. É você gostar de pessoas e conseguir interagir de uma forma saudável com eles. Acho que essa é a grande dica. Veio uma grande dica aí para a gente. Então, assim, acabamos por aqui o programa hoje. Eu agradeço o Nilson, que está do outro lado das câmeras. Quero pedir licença de Deus Pai, todo poderoso, para continuar aqui, refletir essa ferramenta de comunicação, levando informações, transforma. Tchau!